Bom dia, eu vou ter um bom dia, mas é esse gorido agora. Bom dia! Bom dia! Hoje é um dia muito feliz para todos nós. Quero saudar a mesa, a pessoa do professor Augusto Tacho, grande entusiasta desse concurso, acumprindo com a promessa de campanha. Mais do que realizado o concurso, eu assumi o compromisso de nomear ainda no ano. Saudar os demais colegas secretários, a curadora do município, a vereadora de Márcia e o presidente do sindicato dos servidores municipais. Hoje se iniciou um edapro muito importante na vida de vocês. Importante do ponto de vista de renovação pessoal. Fico feliz que o processo de familiares que esse realmente é um nome de crédito e de comemoração. Ganho vocês, ganho o serviço público municipal de Itapu. O que precisa de vocês? Essa gestão encara o servidor público municipal como a principal peça dessa engrenária, chamada Macandá. Tem sido um desafio ao longo de quatro anos de mandato, quatro anos de gestão, capitaneada pelo prefeito Augusto Tacho, a valorização do servidor. Que passa também pela construção do plano de cargos, que é uma vitória e já é uma conquista de vocês que vão tomar posse hoje. Porque vocês já vão ter um plano de cargos e saber que caminho irão percorrer durante a carreira pública. Isso é importante, é uma conquista. É uma dívida histórica da administração municipal com o servidor de Itapu, né? E que nós conseguimos avançar. Isso é uma seguida de discussões, mesa de negociação, tá? Tivemos uma comissão formada para encarar esses planos todos e tem sido uma vitória agora o enquadramento dos servidores. Eu quero fazer uma homenagem à comissão do concurso. Joana, que presidiu o concurso. Pedro Aracativa, assessor especial da procuradoria, tá? E os demais membros que se dedicaram quase que exclusivamente à realização desse concurso. Que é uma conquista todo nós. Se fosse muito breve, eu quero dar as boas-vindas a vocês e dizer que a gente espera comprometimento, dedicação, tá? Porque a gente entende que o servidor qualificado, o servidor valorizado é um serviço público de melhor qualidade como nós. Sejam muito bem-vindos a todos. Aplausos